Fala galera da Aventura Carioca, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal da Programação Cultural da Cidade Esse vídeo é muito legal no nosso canal porque ele traz algumas dicas importantes Sobre cultura na nossa cidade, que é uma cidade muito rica nesse tema, na cultura de teatro, cinema E hoje na nossa primeira dica aqui nessa Programação 10, nesse vídeo 10 Programação 10, nesse vídeo 10 Nosso décimo vídeo no canal é eu vou trazer um pouco de cinema E é no CCBB, que é lá no centro do Rio É sobre cinema e o nome da exposição cinematográfica é A Vilania do Cinema Brasileiro Que ela vai estar disponível do dia 1º do 7, que é o começo do mês Até o dia 27 desse mês, de julho É um pouquinho de amostras de filmes que propõem uma reflexão sobre a vilania E diferentes manifestações que retratam o cinema brasileiro Então é muito da nossa cultura brasileira cinematográfica É muito legal essa exposição Tem algumas faces importantes do cinema nessa exposição E a inteira é 10 reais e a minha é 5 reais Lá no CCBB, no centro do Rio Que é um lugar muito bacana, que a gente já foi algumas vezes E vale a pena você ir lá participar A nossa segunda dica, que é no Museu de Arte do Rio de Janeiro Ele vai estar trazendo uma exposição Que ela está já há um tempinho, esse mês, ela começou esse mês também Que é o nome da Natureza das Coisas Que é do Pablo Lobato Pablo Lobato é um expositor daqui do Brasil Que é bem famoso sobre contar histórias E ele vai estar trazendo uma exposição sobre algumas coisas Nesse ambiente de contar histórias da natureza do Brasil Ele vai mostrar algumas fotos muito bonitas E algumas coisas muito legais mesmo Nessa exposição lá no mar Que também é no centro do Rio Que é perto do Museu do Amanhã E como a gente está nesse mês de festa junina Mês de junho, julho e até agosto Tem algumas coisas sobre festa junina e agostina Eu vou estar trazendo algumas dicas Sobre festas juninas Nesse final de semana agora Dia 9 e dia 10 Que é sábado e domingo O primeiro vai ser No Mirante do Pasmado em Botafogo Na zona sul do Rio Que ele vai estar trazendo algumas atrações De trilhos de forró De alguns grupos de forró Vai estar trazendo alguns DJs Brincadeiras e barraquinhas E comidas típicas Comes e bebes típicas Horário das 13 horas até as 22 E a entrada é gratuita Como a gente tem sempre um valor aqui nos nossos vídeos A gente está trazendo coisas gratuitas E num lugar bem legal Que é no Botafogo Um lugar bem bonito mesmo Vou estar trazendo outra dica Também que é o Arraial de Todos os Santos Que é na Praça Paris na Glória Que também é perto da Zona Sul Tem algumas atrações Que é Barracão da Poti Geraldo Júnior Forró do Kiko Fulano de Que Tem DJ Tales Mulato E forró do Kiko Quadrilha E algumas comidas típicas Também O horário vai ser das 10 Às 22 Essas duas dicas que eu falei A do Mirante E a de Todos os Santos É no sábado dia 9 Os dois são entrada É franca Gratuita Para quem Se você é algum Associado ao Tênis Clube Ou Tijuca Tênis Clube Amelo Tênis Clube Essas coisas assim Vai ter no Tijuca Tênis Clube Também na Conde de Bonfim Na Tijuca Algumas atrações de Arraial Na Tijuca Tênis Clube Se você é associado Você não paga Se você não é associado Você paga 20 reais Para associado é de graça 20 reais para não associado E domingo Também que é dia 10 Vai ter no mesmo local O mesmo Arraial O do Mirante do Pasmado E o do Tijuca Tênis Clube É o último dia Do da Glória O Arraial de Todos os Santos Domingo dia 10 Arraial Do Mirante do Pasmado Que é o mesmo sistema Só que vai ter outras atrações Não vai ser as mesmas bandas Que vão tocar Vai ter barraquinha Comidas típicas e tal É a mesma coisa Nossa quinta dica Nossa quinta dica Que eu dei duas dicas A nossa quinta dica Vai ser no Museu do Amanhã Que é um museu novo É um museu muito bonito De arquitetura e interior Ele é no centro do Rio Na Praça Amauá Número 1 Ele vai estar trazendo Que é uma exposição fixa Mais importante O nome dela é Trilhar os Amanhãs Uma visita destinada ao público Espontâneo Que quer comparecer ao Museu do Amanhã Para ser apresentado com situações de Cosmos, Terra, Antropoceno, Amanhãs e Nós Alguns conceitos que eles vão estar trazendo Nessa exposição Sobre tecnologia Como o Museu do Amanhã Tem tecnologia Sobre cultura diversificada Sobre Cosmos, Terra É uma exposição também muito bonita Que eu estou vendo algumas fotos aqui Vale a pena você estar indo lá Participar dessa exposição fixa Do Museu do Amanhã E para finalizar o nosso vídeo aqui É a nossa sexta e última dica Vai ser no Cidade das Artes Que a gente fez um vídeo A gente já fez uma cobertura em vídeo Da Cidade das Artes Mostrando a arquitetura Por dentro Algumas salas E essa sala que vai ter essa exposição A gente foi lá e mostrou em vídeo Se você quer conhecer Mais um pouquinho da Cidade das Artes Eu vou deixar aí no izinho agora No card Vai piscar agora E você vai lá dar um cliquezinho Você vê o vídeo rápido E volta para finalizar o vídeo aqui com a gente Programação gratuita Lá na Cidade das Artes Que é mais uma contação de histórias A gente já trouxe algumas contações de histórias Da Cidade das Artes Em programações culturais anteriores a essa E não é diferente É uma contação de histórias O nome Era Uma Vez Bebês Ele traz alguns valores atuais e antigos Sobre cuidado das mães Histórias e musicais sobre bebês Por crianças E muito legal mesmo É tipo como se fosse um professor lecionando Contando essa história Por ser gratuito É uma coisa muito legal Vale a pena você estar indo lá participar Se você nunca foi na Cidade das Artes É um lugar muito grande Muito bonito Que vale a pena você estar indo lá visitar Só pelo espaço mesmo E por essas exposições que está tendo lá E eu vou ficando por aqui Mais um vídeo da programação cultural A gente sempre está tentando trazer quinta-feira esses vídeos Se a gente não consegue trazer É porque aconteceu alguma coisa aqui com a gente A gente não teve tempo Mas a gente vai estar Esse projeto do canal Ele é fixo Ele a gente vai estar trazendo sempre Principalmente agora nas férias Para a gente estar podendo aproveitar cada vez mais É isso aí Muito obrigado a todos que vêm assistir no canal Espero que vocês deixam um gostei aí embaixo Avalia o vídeo se você gostou das dicas ou não Se inscreve no canal Para você não perder mais nenhum vídeo Do nosso canal aqui Por esse tempo Daqui para frente Se você não assistiu os vídeos Dá uma passada lá no nosso canal Aventura Carioca Para assistir os vídeos antigos E os novos Que vão sair por essa semana Com certeza vai sair mais vídeos Tem vídeos importantes agora anteriores Valeu Muito obrigado a todos É isso aí Fui